Pra você que sempre quis aprender a tocar violão, poder tirar músicas de ouvido e não precisar mais de cifras Bom, aqui na descrição desse vídeo tem um link de um curso de violão onde vai te ensinar tudo isso passo a passo e do zero E o melhor de tudo, sem você precisar sair de casa Então, clica aqui no link da descrição e confere lá E agora, bora pro vídeo Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua misturando o que era bom O maior pintou o mundo, está pintando a minha história E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor O maior pintou o mundo, está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua misturando o que era bom O maior pintou o mundo, está pintando a minha história E lá não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor O maior pintou o mundo, está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like E até a próxima